Pronto, estamos aqui contra o Caixeta Vou diminuir um pouquinho, esse som tá meio alto aqui Ah, engraçado, tá meio chato E ele vai começar Então como eu tava falando, como esse torneio tá valendo dinheiro Não é muito dinheiro, mas também não é pouco Pra nível nacional, é até um bom a quantidade de dinheiro Então como tá valendo dinheiro No final das contas a gente vai fazer com delay de dois minutos Então eu vou ver vocês, as mensagens que vocês mandaram E dois minutos depois Então se eu cometer um erro, você vai dizer Ah, Adriano, tu deveria ter feito isso Eu só vou ver dois minutos depois ou mais Porque eu vou me concentrar aqui no jogo Tentar comentar o menos possível Ele tá começando, né O deck dele Ou é um Sutta e um Temu Provavelmente um Temu Porque O deck que tá rodando mais é Temu atualmente A gente vai de montanha Scorce Python Esse deck, se for o Temu Que eu acho que é o Temu Ele é muito chato, né Por enquanto tá Simic Totalmente Simic Mas eu duvido que seja Simic, né Ele tá com seis cartas na mão Eu vou bater logo Porque aí Eu acho que ele tem um Growth Spiral Provavelmente Take action Já me deu uma atrasada Esse filho da mãe Ah, é um Bunch Ah, é um Bunch, ó É um Bunch Pouca gente tá jogando de Bunch Ele pode ter mais alguma coisa pra voltar pra mão da gente Mas pelo jeito não tem Porque assim já teria feito, eu acho E aí tem Lobo Olha, olha o nível do mau caratismo do rapaz Mas até agora não me deu dano nenhum Mas a qualquer instante ele pode me dar uma Global Agora mesmo ele poderia dar Global Mas ele pelo jeito não tinha Agora, o que tá me atrapalhando aqui Eu era pra tá com Anax aqui, né Era pra tá com Anax Mas infelizmente não estou com Anax Que droga, viu Ah, eu vou jogar em torno de uma Global Por isso eu não vou querer colocar o Thor Bran agora Vou tentar bater com essas coisas que tem mais Poderia também não ter colocado a Runway, né Ele pode ter um Lobinho aqui, pessoal Pode sim Ele estoura isso aqui, traz o Lobo E dá um Bloco e mata já uma criatura da gente Mas dos males o menor Porque aí significa que ele não tem uma Global Porque se ele tivesse uma Global Ele não ia fazer isso É Ele ia esperar dar a Global pra depois fazer isso, né Ele vai matar um dos nossos Robber, com certeza E matou Já vai a 10 de vida Isso é muito chato, né Muito, muito chato Vamos ver se ele me anula A intenção é essa mesmo João Jogar sem comentar o mínimo possível Aqui tá ruim, viu Eu não sei se é vontade de fazer isso, bater Eu consigo matar quase tudo dele, né Eu ainda tenho esse aqui que eu consigo usar 4 de dano nele Se ele tiver outro Lobo é foda, né Porque aí ele traz o outro Lobo Esse vai ficar 5 Esse vai ficar 4 Eu já não mato aquele Lobo E eu tirei um Lobo da mão dele Será que ele tem outro Lobo? É muita porra um negócio desse O cara tem outro Lobo Eu não vou fazer nada não agora Ou faço? Tô na maior dúvida Não, não faz nada não Bora ver o que ele vai fazer Eu acho que ele tem outro Lobo Ele tá muito tranquilo aí Ah, ele tinha um Sharknado, ó Ah, era só um Sharknado Mas de qualquer jeito ele ia matar outro bicho meu, né Com esse negócio ele conseguia matar 3 coisas minhas Vamos lá, fazer Vamos matar esse Lobinho aí dele Ah, seria bom ter tirado os marcadores ali da Runway, né Os Lobos dele ficam menores Ele vai dar um Bloco duplo aqui, né Provavelmente Eu não sei o que ele tem na mão Ele pode tá com o Lobo também, né Eu vou deixar pra fazer Só dar esse aqui, pronto Eu queria tá com o Anax aqui, né Não tá com o Anax, atrapalha demais Fazer esse, pelo menos eu ativo aqui o O espetáculo Esse negócio de ficar jogando em volta não é comigo Sinceramente, eu odeio esse negócio de jogar em volta das coisas É, ele não tinha Lobo, né Porque se ele tivesse, ele tinha baixado pro bicho crescer mais Muito chato não ter o Anax pra me proteger Bora lá, o que ele vai fazer É, no desespero ele pode dar um Shatter the Sky, né Limpar a mesa todinha Mas ele não fez isso O ideal era comprar um Brasolando Comprar um Anax Aí eu batia tranquilo Porque pelo menos fazia uma fichinha, né Agora o que ele vai fazer Eu acho que ele pode também ter a Fada, né A Calauteira Voltar o Torbran pra minha mão Isso não é impossível Ele voltando o Torbran pra minha mão Me atrasava muito Porque eu ia bater tudo muito mais fraco Olha aí, outro Ah, mas ele vai conseguir ganhar de mim assim mesmo Olha o que ele vai fazer aí Quem é que ele bloca Bora, meu amigo O que ele concedeu Ganhamos o G1 Coisa linda E mesmo batendo papo aqui Vamos lá Esse deck Como ele tem branco Ele deve ter ganho de vida, né Ah, como ele tem branco Como ele tem interferim Colocar os meus bichinhos aqui Anti-branco Colocar os Timbalt Anti-ganho de vida Colocar os Red Cap Millie Contra Esse Sharknado chato Colocar os Lavacoyle também, né Eu acho que ele não traz muita coisa do cemitério, não Pode ser que ele tenha Thamio Pra trazer coisa do cemitério, né Eu não tenho certeza Esse Bunch Ninguém tá jogando de Bunch O cara me vem com Bunch Droga, viu Eu acho que não tem mais o que entrar Agora eu tenho que só tirar O que eu vou tirar daqui Como ele tem Global Eu tenho que ter o Anax Sem dúvida Eu vou tirar as Runway As Runway são boas Mas as Runway Tem um sério defeito De Quando elas estão começando a crescer O cara tem duas, três O cara dá um chat Da Sky e limpa Eu tive sorte Que ele não Não me complicou muito a vida O choque eu acho interessante Mas nem tanto O choque mata só um Sharknado Quando tá pequenininho, né Então vamos tirar Dois choques aqui Eu vou tirar um Scotspiter E um Cavaleiro aqui É Deixa eu tirar Thor Bran Timbalt Embercleave O Bonecrush Eu podia tirar o Bonecrush Também, né Eu acho que o Bonecrush É melhor do que tirar os Pequenininho Mas pequenininho Dá dano logo no começo E eles São mais baratinho Aí Caixa melhor com o Anax Do que o Bonecrush É isso que eu vou fazer Vamos lá Já ganhamos o G1 aqui Do Cacheta Cacheta Que é de Minas Gerais Vamos lá Olha aí É o nosso Bezequizão da massa Que o Thor Bran Não consegue resistir A ele Agora é chato Que o Ele morre Pro Sharknado Ele morre Também Pro Lobo Eu acho Engraçado Eu acho que eu nunca vi O que faz Essa monta boa O ruim é que o Red Cap Mill Você sacrifica uma montanha Nesse deck dele Contra esse deck dele Principalmente Que não tem nada vermelho Eu vou sim Ter que sacrificar Uma montanha Para usar esse Red Cap Mill Então eu preciso De ter montanha Olha aí Três montanhas Tá bom pra gente Eu quero entrar Pelo menos Até o Anax Olha ó Eu consigo já causar Um dano Bem considerável Nele Ah O cara me danou Um zap Uma hora dessa Vamos lá Bater aqui Vê o que ele faz Eu não vou colocar Esse fervente Agora não Vou colocar Esse outro fervente Só depois Que eu colocar o Anax Bora meu amigo Outra land E um Berserk Se ele não me der Aqui Olha lá Ainda bem Que foi Growth Spiral Eu tava com medo Que ele voltasse Para o meu topo Com aquela carta imunda Weather Gust Olha ele já pode Dar uma Global aqui Mas eu acho Pouco provável Ele dar uma Global Para duas cartas Só Será que ele vai fazer isso? Não sei Pode ser que dê Não deu Agora eu venho Com o meu Anax Não dá massa Vamos ver Ah Eu posso bater Mas ele pode ter o Lobo Aí o Lobo O Lobo dele Mataria o meu Berserkzão da massa Não sei se vale a pena Isso Eu acho Que não vale a pena Agora Então eu não vou Matar não Bora lá Vê o que ele faz Eu acho que ele traz O Lobo O cara tem uma sorte Para comprar esse Lobo Viu Como ele está com esse Lobo Eu estou dizendo Ele não deve estar Com o Shatter the Sky Ah não Ah não Ah não Filho da mãe Filho de uma mãe Eu posso matar isso Mas aí Me atrasaria Me atrasaria Sim 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 Me atrasaria Mas eu acho que é bom Me livrar desse Lobo E eu acho que ele não tem a Nula Não Tem não Bora lá Agora ele pode ter um Shark Ah é mal Shark Nada agora Só faz de um É ele podia matar Pelo menos esse Vamos lá Se eu comprar uma Land Eu consigo encaixar Embercleave No No Berserkzão da massa E bater bonito Bater gostoso Oh meu Deus Isso aí foi foda Viu Pelo menos ele não mata O meu Berserk Porque ele não consegue Dar ovo no Berserk Esse aí é branco Ele não consegue dar ovo no Berserk E ele não consegue Blockar o Berserk Eu consigo Blockar ele Mas isso aí Me deu uma atrasada Do cacete Viu Vamos lá bater Opa Opa Consegui mais uma Land Consegui um Robber Com isso eu consigo encaixar No Berserk O Berserk vai causar Oito de dano nele Ah vou baixar logo Isso aqui Pelo menos ele não consegue Mais ganhar a vida E eu bato tranquilo Porque ele é protegido Contra o branco Coisa linda Coisa linda Se eu comprar A quarta Land Eu acho que é bom Evitar que ele ganhe vida Recebemos mais um follow Obrigado pelo follow Yuri Poleto Grande presidente Meu Deus Que filho da mãe Baixou Eita Sabia desse efeito Ainda bem que não vai ganhar a vida Pelo menos isso Meu Deus O cara quase que limpou a mesa Que filho de uma mãe Filho da mãe Filho da mãe Agora ele Esse lobo Filho da mãe Vai blocar o meu bicho Não vou fazer nada não Vamos lá Não farei nada 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 Vou deixar para bater No próximo turno Com a Embercliffe Engachada Que coisa difícil Esse cara Eu não sei Qual é o efeito Desse Toshimi Ele tem um efeito Chato Fazer nada Só passou Você está criando isso aqui Bora meu amigo Toda vida que gera um bicho Né Aí é brincadeira Né Aí é brincadeira Que droga Take action Meu Deus Como esse cara Está me atrasando Né E eu não posso bater Por causa desse lobo Filho da puta Que droga Esse lobo Está me Travando Todo O cara está comprando Muita coisa boa Né Olha a combinação Desse Toshimi Eu nunca tinha visto As combinações Do Toshimi Com o lobo Nunca tinha visto isso Quer dizer Toda vida que ele gerar Uma ficha Ele vai conseguir Causar dano Ele deve Ele deve estar doido Para se livrar Do Timbalt Porque ele já era Para estar ganhando Um monte de vida Se não fosse Por causa Do meu Timbalt Que estava Travando ele Ah não Esse cara É um cagado E aí Yuri Estamos com Dois minutos De delay Então não Acho estranho Os comentários Saírem atrasados Não Meu Deus Que cara safado Filho de uma mãe Filho de uma mãe O cara Só me atrasando Que atraso de vida Esse filho da mãe Vamos lá Bater Tomara que ele Não tenha nada Assim que Bora meu amigo Bora 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 Só tem uma carta Na mão O lobo Vai embora E eu ainda Causo mais 4 danos Se ele não Conseguir se livrar Do meu Besexão Da massa Aqui tem proteção Contra muita coisa Nesse deck Tem proteção Contra esse Toshimi Victory Linda 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 Vamos botar Um comando Aqui Raro na live Exclamação Vibe Foi batendo Papo Olhando Puxete E mesmo assim Ganhando E com deck De bom caráter Contra um dos piores Decks Uma das piores Badmatch Para o nosso deck Não que não tenha Só essa né Sultai é badmatch Também Jund Sacrifice Racto Sacrifice Tudo é badmatch Esses decks De bom caráter Jogando contra o nosso deck De bom caráter É badmatch Mas deu tudo certo E a gente ganhou Aí no sufoco Olha aí Comando raro Na live Exclamação Vibe 73 vezes Enquanto O Exclamação Arena Que é o Arena Me atrapalhando Me fodendo São mais de 230 vezes Belezes